Olá galera, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa revisão aqui de arte, ok? No capítulo 1 nós vimos aqui chuva caindo, né? Nós falamos sobre chuva, silhueta, nós falamos sobre guarda-chuvas, sobre obras, instalações. No capítulo 2, o som do trovão, falamos sobre fonte sonora aqui, conversamos sobre timbre, sobre a intensidade e distância dos sons, músicas que falam na chuva, sonoplastia. Falamos também no capítulo 3, ai que medo, sobre as expressões, cara de medo, cara de alegria, quando você está surpreso, quando você se assusta. Cada expressão dessa a gente expõe de uma forma no nosso rosto, não é isso gente? No capítulo 4, nós falamos também aqui sobre a dança da chuva, sempre falando em chuva aqui, né? Sobre os indígenas, a forma de como eles agradecem, né? Pela chuva, a forma de como eles chamam a chuva, é um ritual que eles têm, não é isso? Ai nós conhecemos aqui a dança da chuva, né? Feita por esses indígenas no capítulo 4. Nós falamos sobre coreografia, sobre aquele filme lá, dançando na chuva, certo? Cantando na chuva, que é o nome do filme, né? Em 1952, ok? Então, aqui nós vamos falar aqui sobre um tema muito legal, é uma música também de resistência, né? Nós não temos aí no nosso capítulo, no nosso livro 4, mas nós já falamos aqui sobre músicas de resistência, tá bom? E a Tia Zona vai fazer aqui uma breve explicação sobre tal música, explicando aqui claramente, para que vocês tirem uma nota muito legal aí no simulado de arte, ok? Aqui nós vamos ouvir uma música de Paralamas do Sucesso, Alagados, é o nome da música. Então, eu vou destacar aqui bem a parte que vocês precisam se ligar aí, para que vocês interpretem melhor o nosso simulado, ok? Preste bem atenção. Agora, e a Cidade? Então, esse trecho aí, Lhes nega oportunidades, mostra a classe dura do mal, né? Lhes nega oportunidades, né? Diz aí que a cidade que tem braços abertos no cartão postal... Qual é a cidade que tem os braços abertos no cartão postal? Rio de Janeiro, exatamente. Então, aí ele fala aí que esses compositores, eles falam o seguinte... Como sempre, eles vêm aí com música de resistência, né? Eles falam aí a realidade aí de cada situação, né? De cada momento. Então, fala aí que tem um cartão postal, né? Muito bonito, né? De braços abertos. É acolhedora, a cidade acolhedora, porque tem lá o Cristo, né? O Cristo Redentor com os braços abertos. E aí, é o seguinte... Nessa questão, ele quer saber o seguinte... Preste bem atenção. Aqui fala o seguinte... Que o Grupo Paralamas do Sucesso aborda a situação dos moradores das favelas do Rio de Janeiro. Como você acha que esses moradores vivem nas favelas do Rio de Janeiro, né? Olha só... Aborda a situação dos moradores das favelas do Rio de Janeiro. Sendo a eles que se refere o pronome lhes... Lhes na canção. O pronome lhes... L-H-E-S... Lhes na canção. Como eu falei aqui pra você, eu destaquei bem aqui. Lhes nega oportunidades. Mostra a classe dura do mal, né? É a realidade, né? Que eles vivem. Então, com base nisso, podemos afirmar que os compositores querem mostrar o quê, gente? O que é que vocês acham? A cidade tá lá acolhendo só porque tem um Cristo com braços abertos? A cidade mostra algo tão bom? Então, gente, pelo trecho, lhes nega oportunidades. Presta bem atenção. Pode-se perceber que a sociedade exclui os pobres das cidades, tá certo? Então, a gente precisa prestar muita atenção aí nesse contexto, tá bom? Ler duas, três vezes o simulado, tá bom? Se não entender, pergunta, ok? Então, vamos lá. Vamos para outro tópico aqui, né? Se chove lá fora. Vou colocar aqui outra música também, certo? Pra que vocês interpretem bem a situação aí dessa outra música, ok? E aqui nós vamos ouvir aí. Preste bem atenção nesse trecho dessa música de Patrícia Marques, Se chove lá fora. Se chove lá fora, se chove lá fora, tem o que me lembra, de vontade de alcançar. Preste bem atenção. Amor, quando a chove, fica mais triste está, por o que quiser. Então, nessa música aí, é Quando chove, de Patrícia Marques, tá bom? É uma música muito romântica, ok? Então, a chuva é retratada em diversas obras de arte, né? Nós falamos aqui que vários autores, eles se inspiram na chuva, na natureza, pra fazerem assim suas obras, ok? Incluindo letras de músicas, como a versão brasileira dessa canção que eu acabei de colocar aqui pra vocês, Quando chove, gravada por Patrícia Marques. Então, aqui, o autor, nessa estrofe, assim mais relacionada, a chuva, ele relaciona aí a chuva com o que, gente? Se chove lá fora, fica mais triste aqui, esperando por alguém que não vai chegar, tá certo? O que a gente pode imaginar? Chove lá fora, mas aí a gente queima aqui dentro, esperando por alguém que não vai chegar. Ela já está dizendo aí que a pessoa não vai chegar, certo, gente? É um trecho da música que vocês precisam fazer a leitura direitinho, ok? E aqui, a esperança de que a pessoa amada volte em breve. Ela está esperando que a pessoa vai voltar? Eu acho que ela não espera mais, né? Porque está dizendo que a pessoa não vai chegar, certo? Então, é o desprezo sentido pela pessoa amada que foi embora? Poderia ser também, mas não é, tá bom? A indiferença pela situação de ausência da pessoa amada também não é. Então, a tristeza de saber que a pessoa amada se foi para sempre. E se a pessoa não vai voltar mais, tá bom, gente? Então, fica ligadinho aí nessas questões do simulado. Desejo um bom simulado para vocês. Não, deixa de assistir a videoaula, ok? Um beijão para vocês e uma boa sorte. Tchau!